Você que é mãe e não tem uma vaga em uma creche, não pula esse vídeo. Eu estive nessa obra há três anos atrás, ela já estava um ano atrasada. Uma creche que atenderia crianças de 0 a 5 anos, inacabada. Faltou fiscalização, faltou um deputado federal que fiscalize recursos da educação, do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. As crianças não têm onde ficar. Mães não entram no mercado de trabalho porque não tem lugares como esses finalizados. Meu nome é Felipe Velaton e sei que dá para fazer mais. Dá para ter um deputado federal fiscalizador em Brasília. Por isso eu peço seu voto. Felipe Velaton, deputado federal, mil. Vamos para cima.